RKA1JV Temos 9.601 menos 8.023. E, imediatamente, quando tentamos subtrair na casa das unidades, temos um problema. Esse 3 é maior que esse 1. E também temos problema na casa das dezenas. Esse 2 é maior que esse zero. Vamos ter que fazer algum tipo de empréstimo ou reagrupamento. O jeito que gosto de pensar nisso, eu gosto de ir para o primeiro valor que tem algo para dar. Obviamente, a casa das dezenas não tem condições de dar nada para a casa das unidades. Ela também precisa de coisas. Portanto, vamos para a casa das centenas. E a casa das centenas tem uma abundância de valor que pode ser reagrupado na casa das dezenas e das unidades. 6 aqui representa 600. Por que não pegamos 100 desses 600 e ficamos com 500? Depois, dar esse 100 para a casa das dezenas. Agora, se a gente der 100 para a casa das dezenas, como eu representaria isso nessa casa? Bom, tenho 0 dezena e vou dar 100. 100 é o mesmo que 10 dezenas. Eu não vou ter... será 0 mais 100. 100 na casa das dezenas é apenas 10. Deixa eu escrever assim. Isso aqui vai ser reescrito como 10. Agora, você pode dizer, peraí, peraí, o que é isso? Você pegou 100 da casa das centenas, por isso virou 500. Agora, por que isso virou 10 e não 100? Lembre-se, isso são 10 dezenas, então, ainda representa 100. Não mudou o valor do número de cima. Antes, o valor era 9.000 mais 600 mais 1. Agora, é 9.000 mais 500 mais 100, 10 dezenas é 100, mais 1. Não alterei o valor aqui. Ainda não terminamos. Não queremos só subtrair, porque ainda temos esse problema na casa das unidades. A casa das unidades ainda não tem valor suficiente. A boa notícia é que demos algum valor para a casa das dezenas. Então, por que não pegamos 10 da casa das dezenas? Se tem 10 dezenas e leva uma dezena embora, vai ficar com 9 dezenas ou 90 unidades. Depois, podemos pegar esse 10 e dar para a casa das unidades. Vamos fazer isso. Você pega esse 10 que pegamos dali e dá para a casa das unidades. Agora, temos 11 aqui. Agora, estamos prontos para subtrair. 11 menos 3 é 8. 9 menos 2, isso é, na verdade, 90 menos 20, é 70. Mas, na casa das dezenas, representamos como 7. 500 menos 0 é 500. Representamos isso como 5 na casa das centenas. 9.000 menos 8.000 é igual a 1.000. E terminamos. E só para esclarecer, vou refazer esse problema agora, mas com as coisas expandidas. Esse primeiro número é 9.000 mais 600 mais 0 mais 1. Esse número aqui, que estamos subtraindo, 8.000, a gente está subtraindo 0 centenas. Estamos subtraindo 2 dezenas, que é 20. Subtraindo 20 e subtraindo 3 unidades. Então, apenas reescrevi exatamente essa afirmação, mas reagrupar e emprestar vão ficar um pouco mais claro agora. A mesma coisa. Dissemos, ei, não podemos subtrair 3 de 1 ou 20 do zero? Temos muito valor aqui no 600. Por que não pegamos 100 disso? E isso vira 500. E damos esse 100 para a casa das dezenas. Isso vira 100. Note, o valor não mudou. Isso é 9.000 mais 500 mais 100 mais 1. É o mesmo que 9.000 mais 600 mais 1. Só pusemos o valor em casas diferentes e aqui explicitamente escrevemos 100. Mas quando representado na casa das dezenas, 10 dezenas é o mesmo que 100. Agora, não terminamos de reagrupar ainda. A gente quer dar algum valor para a casa das unidades. A gente pode pegar 10 da casa das dezenas. E isso vira 90. E dar para a casa das unidades. 10 mais 1 é 11. E note, fiz o mesmo empréstimo, o mesmo reagrupamento que fiz aqui. Só representei um pouco diferente. Esse 500 foi representado por um 5 na casa das centenas. Esse 90 foi representado por um 9 na casa das dezenas. Mas, dos dois jeitos, estamos prontos para subtrair. 11 menos 3 é 8. 90 menos 20 é 70. 1 mais ali. 500 menos 0 é 500. Depois, 9.000 menos 8.000 é 1.000. E temos o mesmo resultado. Porque 1.000 mais 500 mais 70 mais 8 é 1.578.